Eu sonhava que do céu caia um Moisés e dentro dele tinha um bebezinho. Poxa, tem tanta criança sem mãe por aí e eu sou uma mãe querendo filho? Por que não encontrar um filho que precisa de uma mãe? Primeira marcação, o papelzinho do judiciário, que é a primeira entrevista com o assistente social, isso ficou para a gente como o teste de gestação positiva. A adoção não é política pública, ela é uma ferramenta para a promoção da convivência familiar e comunitária. Nós não vamos procurar uma criança para a família, nós vamos procurar uma família para a criança. Nós somos pais de três jovens lindos, maravilhosos, inteligentes, que tem 21 anos, o mais velho, o Lucas, Iago tem 19 anos e Maria e Estela tem 18 anos. E os três chegaram até nós por meio da adoção. Eu estava trabalhando quando a Helena me telefonou e disse, chegou nosso filho. E voltei e fui direto na instituição e simplesmente ele estava, ele era muito pequeno, deitado num berço que parecia um universo interminável para ele, dormindo. Quando eu entro e chego perto do berço, ele abre os olhos e me olha, do mesmo jeito que ele me vê hoje, me olha hoje. Naquele momento ali, efetivamente, se constituiu o nascimento do Lucas. Quando nós vimos os documentos da Estela, a Estela tinha um ano e meio de idade, estava na instituição desde que nasceu, tinha comprometimentos de saúde também, e o processo dela estava amarradinho com o segundo processo. E o que aquilo queria dizer? Que ela tinha um irmão. Estava numa outra instituição de acolhimento em Porto Alegre, os dois nunca tinham se visto, e até então tinham se passado quase dois anos e os dois não tinham sido adotados. E aí nós dissemos que nós queríamos os dois. A Estela, quando a gente foi buscar ela no juizado, ela simplesmente estava dentro de um armário. Aí, onde é que está a menina? Está naquele armário. Aí eu vou, abro o armário e ela salta direto para o meu colo. E até hoje, assim, é talvez a pessoa que eu consigo entender melhor o conceito pleno da palavra de amor. E o Iago, quando ele chega, as técnicas do juizado levam o Iago para a nossa casa e para fazer um processo de aproximação. Aí ele entrou, cumprimentou a gente, a Helena e tal, eu perguntei, vamos brincar? Ele, sim. Aí eu fui com ele para o quarto do Lucas, peguei os brinquedos e a gente começou a brincar. Aí ficou brincando ali, mais de uma hora brincando. Aí elas, bom, já está na hora, temos que interromper e tal. E foram lá buscar. Ele fez assim para elas, tchau. Levou elas até a porta, tchau. Fechou e voltou e acabou o assunto para ele. Tive que justificar para amigos, para a família, que eu não era lésbica, por que eu não estava querendo um filho natural, por que eu tinha partido para o processo de adoção. É um processo de crescimento, porque a maternidade se torna uma coisa tão intensa, tão visceral em você, que é uma gravidez. Eu brinco que é uma gravidez de quatro anos. Exercer a maternidade e a paternidade, ela é um exercício constante de afeto, de conflito, de construção, de desconstrução, de surpresa, de desafio. Porque você tem uma criança que está muito bem agora, amanhã ela não está, ela pode adoecer, ela pode, enfim, ter uma série de situações. Se você não tiver um amor bem formado, essa adoção não vai dar certo. Do ponto de vista jurídico, a adoção é quando se passa todos os direitos e deveres de pais biológicos para uma família substituta. Ela é regulamentada pelo Código Civil e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA determina que ela deve sempre priorizar as necessidades, interesses e direitos do menor. O ECA estipula que os interessados em adotar precisam ser maiores de idade, independentemente do Estado Civil. O adotante precisa ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotando. Os interessados devem procurar o Fórum da Cidade. Depois de aprovada a documentação, eles são entrevistados pela equipe da Vara da Infância e Juventude. Os aprovados vão para o cadastro de habilitados. Na impossibilidade dessa criança retornar para sua família biológica, o juiz pode determinar que ela seja cadastrada para adoção. Porque no Estatuto da Criança e do Adolescente diz que toda criança tem direito à convivência familiar e comunitária. Então esse direito dela de convivência familiar está sendo violado. Então o juiz pode determinar que ela vá para o cadastro de adoção. É essencialmente o interesse do menor. Quando se trata de colocar a criança em adoção, é preciso examinar essa situação familiar dessas pessoas. Se há condições de harmonia no núcleo que vai realizar a adoção, as condições econômicas, sociais. E esse exame se faz principalmente no sentido de saber se essa adoção é algo que se faz por interesse da criança. Em 2011, o STJ determinou a permanência de uma menina de 9 anos com os pais adotivos, mesmo tendo sido constatado que a mãe biológica foi forçada a entregar a filha para adoção. Os ministros da terceira turma entenderam que o melhor para a criança era permanecer com a família adotiva, que desde o nascimento supri todas as necessidades materiais e afetivas para uma vida digna. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigui, considerou que não se ignora o sofrimento da mãe biológica nem os direitos que lhe são inerentes. Porém, eles não são esteio suficiente para se fragmentar a família de fato da menina e colocá-la no verdadeiro límbio emocional, desligando-a daquele que sempre foi seu lar. A aproximação entre a criança e a família que está adotando, habilitada para adoção, ela é gradual, ela não é de uma vez. A gente não pega e manda a criança para casa da família de uma vez. A família vai começar a visitá-la na instituição de acolhimento, vai ter as etapas do estágio, na medida que esses vínculos vão se estabelecendo, vai ficando mais intenso o contato, mais longo, até passar o dia na casa dessas pessoas, passar uma noite na casa dessas pessoas, e tudo de acordo com a idade. Embora eu tenha criticado no início um pouquinho sobre isso, mas eu descobri que é necessário. Porque, por exemplo, eu primeiro fui, eu vi os maiores, né? Eu conheci através de processo. Depois eu fui vê-los sem me identificar com as crianças. Depois foi que foram me apresentar as crianças como mãe. Visitando alguns dias na instituição, eles me disseram a quantidade de visitas que eu teria que fazer. Depois eu teria que passear com eles na rua, para depois passear na minha casa. Isso foi muito bom. Faz você pensar na maternidade, faz você pensar no que você quer de fato. E esse é um processo interessante, porque é um processo de transformação seu também. Quando eu percebi que a minha família não estava preparada para receber, os avós não estavam prontos, os tios não estavam prontos. Até então, que lindo, que beleza. Quando foi para eles chegarem, esse pequeno conflito começou. E aí a gente optou, tanto eu quanto a Vara, de dar um tempo, preparar melhor a minha família para receber essas crianças, me preparar melhor, amadurecer algumas questões. Na minha opinião, é fundamental essa capacitação dos pais, a capacitação das equipes nas comarcas mais remotas, para fazer esse processo, para criar grupos de apoio à adoção. E fundamentalmente, para o judiciário, é entender, na minha opinião, o tempo da criança, que é absolutamente diferente do tempo do adulto. O tempo da criança tem que ser prioritário. E uma criança passar dois anos ainda numa instituição de acolhimento, é muito tempo. E a gente sabe que hoje, 2017, tem meninos com 18 anos de idade que passaram uma vida inteira numa instituição de acolhimento, sem o direito de ter uma família. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação, que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial, www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. As famílias, elas têm problemas, elas têm limitações financeiras, existe famílias em todas as classes sociais que querem ser pai e ser mãe, então a gente tem que entender que esse desejo de ser pai e de ser mãe não está em ser o perfeito, mas está em ser o psicologicamente saudável, o socialmente possível. Condições econômicas não quer dizer que sejam ricos, que sejam pessoas de muitas posses, não. Quer dizer que são pessoas que vivem ganhando satisfatoriamente para ter os encargos de mais um ser humano. Adoção é coisa que implica uma relação de criação por muito tempo, não é coisa que termina no dia seguinte. É sempre bom um acompanhamento psicoterápico justamente para ela lidar com essas questões dessas rupturas, dessas perdas e os pais também saberem como lidar com isso, porque eles não vão ser os terapeutas das crianças, eles vão ser o pai e mãe. Então, às vezes, os pais precisam desse suporte psicoterápico para a criança e, normalmente, o psicólogo que atende a criança atende, orienta os pais a cada duas, três sessões, enfim. Isso vai dar mais força para eles no sentido de se tornarem especialistas dos filhos deles. O Cadastro Nacional de Adoção é uma ferramenta do Conselho Nacional de Justiça para registrar o perfil das crianças cadastradas para adoção. Conta também o perfil dos pretendentes habilitados para adoção. Então, seria aí um cadastro onde se tentaria conhecer o lado de quem quer adotar e de quem pode ser adotado para fazer aí a formação dessa família. O Cadastro Nacional de Adoção é uma ferramenta digital de apoio aos juízes das varas da infância e da juventude na condução dos processos de adoção em todo o país. Foi lançado em 2008 pela Corregedoria Nacional de Justiça. Ao cruzar informações, o sistema permite a aproximação entre crianças que aguardam por uma família em abrigos brasileiros e pessoas de todos os estados que tentam uma adoção. No momento em que um juiz insere os dados de uma criança no sistema, ele é informado automaticamente se há pretendentes na fila de adoção compatíveis com aquele perfil. Isso também acontece se o magistrado cadastra um pretendente e há crianças que atendam as características desejadas. Eu sou mãe para adoção. E eu fui uma das... Quando eu me habilitei em 2007, o meu primeiro filho chegou pela adoção em 2009. Eu fui uma das primeiras famílias a serem cadastradas para adoção nesse novo sistema do CNJ. E esse encontro entre eu e ele, eu estando em Minas Gerais e ele estando no Paraná, se deu por conta do cadastro. Então, eu posso acreditar que o cadastro, ele é sim uma ferramenta positiva, uma ferramenta que pode formar famílias, mas quem alimenta tem que acreditar nisso. Leva-se muito tempo para uma criança entrar no cadastro. Um processo de destituição dura cerca de dois anos. Então, a criança entra com quatro, quando ela está disponível para adoção, ela tem seis, o que reduz muito a possibilidade dela ser adotada. O juiz, quando ele vai definir essa adoção, ele tem que perceber o quê? A condição daquela criança, há quanto tempo ela está acolhida. A nova lei fala criança ficar lá no máximo dois anos em acolhimento. Quer dizer que toda criança tem que ficar lá dois anos em acolhimento? Não. Eu tenho que garantir que ela fica o menor tempo possível. Há coisas que se davam lá atrás que eram bem mais complexas, mais difíceis de serem superadas. E acho que tem, tem leis específicas. Há um esforço para abreviar o tempo de institucionalização da criança. Se trabalha cada vez mais para entender que as instituições são casas provisórias, lugares de passagem e não lugares para a criança ficar a vida toda. Então, acho que há um conjunto de conceitos que, felizmente, nesse campo, há uma evolução importante da nossa normatização. A adaptação é necessária. A gente vem com um sonho e a realidade da criança é outra, porque ela vem já com uma convivência, com família, com a instituição. Por exemplo, a Mirna Larissa, ela tem uma tranquilidade muito grande de ter a minha casa como casa dela, de me ter como mãe. Já o Dan Gabriel já foi mais um pouquinho diferente, já foi mais devagar. Essa pequenininha, por exemplo, chegava a dizer para mim, não sei, não é minha mãe, literalmente falando. Você não manda em mim. Então, tudo isso tem as dificuldades, está me entendendo? As coisas não podem não passar por algum processo de preparação. E não dá para fazer isso sem a preparação dos pais, sem que os pais estejam preparados. Então, se a mãe leva nove meses para também desenvolver esse processo de relação com aquela criança no processo biológico, é necessário um tempo também no processo de adoção para que uma série de questões no campo psicológico, no campo afetivo, até mesmo para que se possa ter certeza de que não é uma aventura daquele pai, não é uma aventura daquela mãe, porque a pior coisa que tem para uma criança é ela ser abandonada pela segunda vez. Existe em um número muito subestimado o número de devoluções de crianças colocadas legalmente para adoção. E por que isso acontece? Porque não se teve o cuidado necessário de escolher aquela família para aquela criança. Aonde não se teve o cuidado necessário para preparar aquela família para receber aquela criança. Então, se queria o quê? Se queria tirar um do abrigo e colocar numa família. E aí, de uma forma atrapalhada, acabou se criando um novo problema, uma nova rejeição. Então, eu particularmente já acompanhei dezenas de devoluções. E é uma situação muito triste. É óbvio que existe uma preferência por crianças mais novas, por crianças saudáveis e por uma criança apenas. E existe uma dificuldade maior de colocar crianças com problemas de saúde, crianças maiores, adolescentes e grupos de irmãos. Principalmente grupos de irmãos numerosos. A maioria das famílias quer uma criança ou duas, no máximo. Hoje nós percebemos que esse perfil melhorou. E muito. Nós vemos cada vez mais homens interessados nessa paternidade unilateral. Nós vemos cada vez mais famílias interessadas em ter filhos de outras cores, de outras condições de saúde. O maior interesse pela adoção de irmãos, de crianças maiores. Então, esse perfil tem sido aprimorado, mas graças também à crença que muitos juízes da infância tem de aquela criança ela merece viver em uma família. Preferência, evidentemente, por crianças pequenas. Isso sempre existiu, não só na sociedade brasileira, mas em todas as sociedades mundiais, porque na adoção os casais pretendem imitar a natureza. Imitar a natureza significa criar as crianças desde pequenas. Isso é normal. Mas também, a adoção se realizou historicamente e também na minha jurisdição de pessoas praticamente adultas. Inclusive, no caso de adultos, é possível pela lei brasileira fazer a adoção, nesse caso, com consentimento adotando a pessoa que vai ser adotada. Em 2010, o STJ confirmou uma adoção autorizada no exterior. A menina morava com a mãe e com o padraço na China e lá ele conseguiu adotar a enteada. Ao retornar ao Brasil, o casal pediu a homologação da sentença. Para a Corte Especial, ficou comprovado que o pai biológico e a família dele foram procurados e não demonstraram interesse no caso. Além disso, a jovem, que já tinha 24 anos de idade, disse considerar o padrasto como pai. Não existe, na nossa opinião, um momento, vamos sentar aqui e vamos falar sobre o assunto. Não, a história de vida deles é a história de vida deles. Então, desde muito bebezinhos, a gente contava histórias para o Lucas, que veio pequenininho, baseado em histórias de super-heróis. O super-homem foi adotado, o Tarzan foi adotado. Eu brincava com eles que o problema estava na minha barriga. A barriga da mamãe está estragada. Por que eu não vim da tua barriga, então? Porque a barriga da mamãe estava estragada. Aí ele tinha uns três aninhos, era a época de dia das mães e tudo mais. Eu fui buscar na creche e vieram todos os meninos atrás de mim e levantaram minha blusa. Não está estragado, não está estragado. Aí eu fiz assim para ti, e aí o Lucas olhou para os meninos e disse assim, ai, é por dentro, né? Aí eu soube que eles estavam falando, era dia das mães, eles estavam colocando de onde eu vim, como eu nasci, era para levar foto de mãe grávida, todas essas coisas. E aí o Lucas disse, eu não vim da barriga da minha mãe, eu vim nas asas de um tuiuiu. Porque como ele nasceu em Mato Grosso, primeiro ele dizia que tinha vindo com um índio, tinha trazido, aí depois não podia ser a cegonha, então era o tuiuiu, que era a ave do Pantanal. E ele contou. Então, assim, era muito importante a forma como ele veio ao mundo. É importante que essa família que está adotando, converse com ela sobre a história, converse sobre a chegada dela na vida deles, onde foi que eles a conheceram, como ela era, como eles eram, e se muna de objetos, de fotos, de coisas, para poder contar essa história para a criança, para tornar natural para essa criança, para desmistificar a palavra adoção, desmistificar a palavra adotada, que às vezes tem uma carga muito negativa, de preconceito, então para que ela possa, quando alguém apontar, você é adotado, ela vê, é só isso, é uma coisa boa. A gente buscou orientação para saber o momento de falar e tal, mas na nossa cabeça isso tinha que ser dito desde todo sempre. Até porque, se você acredita nisso que a gente está falando, que a paternidade não é de onde veio, mas é aquilo que você exerce, não há o que esconder. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial, www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O primeiro caso de adoção concedida a casal homoafetivo foi em 2006. A decisão inédita gerou jurisprudência no STJ. Em março de 2017, a quarta turma negou o recurso do Ministério Público do Paraná, que queria estabelecer a idade mínima de 12 anos para menor adotado por pessoa homoafetiva. No pedido, a alegação é de que seria necessário o consentimento da criança ou adolescente para o processo. O ministro relator, Raul Araújo, disse não haver previsão legal para qualquer tipo de limitação em relação à adoção por pessoa homoafetiva, apenas preencher os requisitos estabelecidos pelo ECA. Muitas questões que ainda estão sendo discutidas no âmbito do legislativo, como, por exemplo, a união homoafetiva, há muitos anos já se defere uma adoção a casais homoafetivos. Se supera muitas questões, muitas questões preconceituosas. Os juízes, eles têm uma maior capacidade de compreender aquele drama humano e de perceber que não importa o tipo de família, a forma daquela família, ele precisa perceber se aquela configuração familiar é capaz de receber aquela criança. A justiça está na frente, de modo geral, no mundo, ela vem à frente do legislador. Ela, em alguns momentos, ela cria situações novas, decide situações, interpretando aquilo que é a lei como o sentimento geral e os princípios gerais da lei. Interpretam-se as cláusulas fundamentais das constituições e muitas vezes há uns avanços nessas matérias. E assim, o direito de família tem avançado muito. Bateram na minha casa para me oferecer o Matheus. Eu não fui em busca. Sempre tinha um sonho, mas alguém sabia desse sonho. E o Matheus já tinha sido prometido para uma outra pessoa. E me procuraram, a mãe, a genitora do Matheus me procurou e perguntou se eu estava afim, se eu queria aquela criança. E eu disse sim. Ao julgar um caso de adoção à brasileira, a ministra Nancy Andrigui explicou que esta se trata do reconhecimento voluntário de maternidade ou paternidade, na qual, fugindo das exigências legais do procedimento de adoção, os adotantes simplesmente registram o menor como filho, sem as cautelas judiciais impostas pelo Estado e que são necessárias para a proteção dos interesses da criança. além de sujeitar o adotante a sanções penais, a adoção informal pode dar margem à suspeita de outros crimes. O STJ, nesses casos, tem julgado à luz do superior interesse da criança e do adolescente. A lei de adoção ela traz uma série de regras, por exemplo, não é permitida mais adoção direta, é só permitida adoção para habilitados conforme a ordem cronológica, mas eu tenho lá o artigo que fala que o Estatuto da Criança e do Adolescente obedecerá ao melhor interesse da criança. O juiz, ele pode socorrer a esse artigo para, de repente, fazer uma adoção não fora do cadastro, mas fora da ordem cronológica de habilitação, porque o direito de adotar não é de quem julga o primeiro, o direito de adotar é de quem está interessado em adotar uma criança que seja disponível para adoção com aquele perfil. Em 2014, o ministro Sidney Benetti foi relator de um caso sobre adoção. Uma menina foi entregue pela mãe biológica a um casal. Quando ela estava com quase dois anos de idade, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que ela fosse para um abrigo. O casal recorreu ao STJ e o ministro relator entendeu que a observância do cadastro de pessoas interessadas em adotar não é absoluta. A regra legal deve ser excepcionada em prol do princípio do melhor interesse do menor, quando, por exemplo, existir vínculo afetivo entre a criança e o pretendente adoção, como no caso julgado. Sendo assim, o ministro decidiu manter a criança com o casal até o julgamento final da ação. Nós tivemos vários julgamentos nos tempos que eu estava aqui e seguindo na ocasião a córdão da ministra Nancy Andrigue que sempre foi muito aplicada nas questões de família com a voz de extremo respeito para mim, pessoalmente e para todo o tribunal naquele momento já com várias decisões nesse sentido. A adoção ela é uma ferramenta para a promoção da convivência familiar e comunitária. Eu não posso incentivar a adoção. Eu tenho que esclarecer o que é a adoção para que as pessoas se sintam motivadas genuinamente porque querem aumentar a sua família porque querem filiar alguém porque querem cuidar desse alguém para sempre. A adoção é para sempre. E muitas vezes a gente não enxerga como sociedade as instituições de acolhimento porque os meninos e meninas que estão nessas instituições de acolhimento eles não fazem motim eles não queimam colchões eles não ameaçam a sociedade eles continuam invisíveis. O que sabemos é que as áreas especializadas da infância de todo o Brasil elas precisam de mais investimento humano, técnico elas precisam de mais pessoas para poder acompanhar os processos que cada vez têm aumentado mais precisam de mais formação para esse juiz que está na ponta e não adianta uma lei mudar o prazo não adianta dizer que um processo de adoção ele tem que ser definido em tantos meses se o magistrado não tiver realmente convicção de que aquilo é o melhor para aquela criança e para aquele adolescente e para aquela família que está sendo formada Tive dificuldade sim mas nada que pudesse atrapalhar o meu sonho de continuar sendo mãe Agora sim eu posso dizer que eu de fato estou preparada para receber esse filho que não foi gerado de mim mas é meu com certeza O fato da Estela e do Iago serem irmãos biológicos eles nem lembram disso porque na verdade os quatro são irmãos porque os laços de afeto são infinitamente maiores do que os laços de sangue Vale a pena faria tudo de novo faria tudo de novo meus filhos são tudo para mim Música Legenda Adriana Zanotto